Bom dia, Carlson Mosquem. Bom dia. Obrigado pela sua vinda. Vamos para o quadro Consulta Médica de hoje. Muito bem, Dr. Mosquem vai conversar com você, telespectador, a respeito de fertilização assistida. O que vem a ser isso aí? E o Dr. Mosquem é especialista e você, então, preste sempre muita atenção. Por favor, doutor. O que a gente chama de reprodução assistida, são as técnicas de reprodução assistida, elas, na realidade, vão passar pela assistência médica de pessoas capacitadas para fazer essas técnicas. Então, nós temos, na realidade, dentro dessas técnicas, o que a gente chama de inseminação introterina. A inseminação introterina, você vai preparar esse sêmen para colocar esse sêmen dentro do útero da mulher no momento do dia ovulatório dela. Quer dizer, pode ser do marido dela ou pode ser de um que esteja acondicionado há algum tempo já, é isso? Pode. Pode ser? Exatamente. Normalmente, esse é feito com o do marido. Sim. A gente, hoje, também tem algumas situações que são maridos que, muitas vezes, não podem estar no momento. São estéres, às vezes. E não podem estar no momento que ela vai estar ovulando. Então, eles congelam o sêmen antes, já deixam armazenado para ser utilizado no dia que for necessário. Existem também aqueles que não têm espermatozoides de forma alguma e necessitam a utilização de um banco de sêmen. Certo. Então, são sêmenes congelados. Sim. E, depois, nós vamos entrar na área da fertilização in vitro. Certo. A área da fertilização in vitro já é uma área onde a gente vai preparar essa mulher, vai fazer um estímulo ovariano com que ela desenvolva, normalmente, um número maior de óvulos para que, justamente, a gente possa coletar esses óvulos e, no dia da coleta, o marido também vai coletar o sêmen. Isso é feito uma fertilização, que significa que esse óvulo vai ser fertilizado com o espermatozoide do marido, pode ser essa fertilização feita de uma forma que se deixe os espermatozoides fertilizarem o próprio óvulo. Sim. Ou, em casos de alterações de sêmen, pode-se injetar o espermatozoide no óvulo. Feito isso, vai ser feito um acompanhamento do desenvolvimento desse embrião. Esse embrião, normalmente, vai ser acompanhado durante três até cinco dias para, posteriormente, ser transferido ao útero. E hoje, a gente, normalmente, tem duas técnicas. Uma de fazer a transferência a fresco e outra de congelar esses embriões e transferir para um próximo ciclo essa transferência embrionária. Hoje, a gente vem utilizando, já há mais de três anos, congelar todos os embriões e transferir num próximo ciclo. Isso, justamente, por quê? Porque a gente tem um maior índice de gravidez. A gente consegue colocar esse embrião num momento hormonalmente melhor para que ocorra uma implantação e uma gestação. Bem, depois dessa explicação técnica, é óbvio, uma pergunta que me vem à cabeça. Qualquer pessoa pode fazer uma fertilização assistida? Qualquer pessoa hoje, a gente dá essa chance, dá essa esperança de engravidar. Dificilmente, hoje, se retira de um casal a chance de uma gravidez. Perfeito. Por qualquer método que existe hoje dentro da reprodução humana. Efeito colateral existe? Pode existir efeitos colaterais, dependendo do tipo de tratamento. Normalmente, esses efeitos colaterais estão mais relacionados nos casos de fertilização in vitro. E esses efeitos colaterais maiores são, na realidade, quando se tem um estímulo muito grande, com um número muito grande de óvulos, aonde esses ovários ficam aumentados de tamanho, levam desconforto abdominal e pode, posteriormente, até levar a um acúmulo de líquido no interior do abdômen, o que a gente chama de um líquido acítico. Mas esses casos, normalmente, são muito bem resolvidos também. As pessoas, hoje em dia, que têm um sonho, querem ser pais, não é isso mesmo? Elas podem e devem procurar a realização desses sonhos. Esses métodos são seguros até onde, doutor? Toda técnica de reprodução humana, naturalmente também, você não consegue dar 100% de garantia de uma gravidez. O índice de gravidez natural gira em torno de 18%, o índice de gravidez numa inseminação introterina vai ficar muito próximo de uma gravidez natural e a fertilização in vitro já salta bastante, vai a 50%, 60% normalmente esse índice de gravidez. Você tem um sonho, você quer ser papai, você quer ser mamãe? Não perca a oportunidade. Procure um profissional, procure um especialista em reprodução humana e siga em frente. Está certo assim? Doutor Mosquem, muito obrigado pelas suas explicações e sucesso. Bem, como é gostoso conversar com pessoas que levam a humanidade para frente, não é isso mesmo? Nada de andar para trás ou de lado que nem carangueixo. Vamos andar para frente. Muito obrigado ao doutor Carlson Mosquem. Daqui a pouquinho no próximo bloco eu converso com Alcione Pinheiro, secretário de Cultura de Vitória, falando sobre novo espaço de lazer e descontração para os idosos. Olha que coisa legal. Olha esse tema você não pode perder. Daqui a pouquinho fique aí.